Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, galera. Bom dia, Maíta. Sabadão começando com tudo. E eu aqui vim pra ajudar. Bora afastar tudo? Porque hoje eu quero treinar o seu cardio. Tá paradinha na pandemia que eu sei. Tá jogada no sofá que eu tô percebendo. Chega. Vamos só dar uma treinada legal. Vamos começar? Pega aquelas vasilhinhas que você tem em casa. Simples, coisa simples. E espalha de formas gradativas que eu vou explicar pra vocês, tá? E a gente vai começar um treino bem legal. Vamos lá que eu vou te mostrar. Vamos lá, gente. Pega quatro vasilhinhas e coloca uma do lado da outra. Dá um espaço de mais ou menos uns dois pezinhos, tá? Porque vocês vão correr entre eles. Eu coloquei aqui mais três também, tá? Só que eu tô usando halter, né? Que eu tô na academia. Então eu tenho esses apetrechinhos. Então coloca três. O que que nós vamos fazer? Nós vamos acelerar o cardio, tá? Pra tirar essa nhaca do corpo e melhorar um pouco mais, tá? Assim você vai conseguir fazer algumas atividades do seu cotidiano de forma mais interessante, tá? Pega um cronômetro, celular, direitinho, coloca. Você vai marcar cinquenta segundos pra cada um desses exercícios que eu fizer. Terminou os três, você dá um intervalo de mais ou menos quarenta segundos e volta. Ok? Repete três vezes, não esqueça, tá? Vamos lá agora pro final. Pra gente começar. Vamos correr de lado, tá? Entre os halteres. Então, ó. Meio, 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 meio. Ok? Você vai voltar da mesma forma, ó. Ou seja, dessa forma você consegue trabalhar as duas pernas e a coordenação motora. Ok, ó. Ponta do pé. Ok? Cinquenta segundos. Entra no outro. Dá um intervalo aí de só uns vinte segundinhos. Só pra você respirar. E vai entrar no outro, que é um zigue-zague. Ok? Você vai de frente, volta de costa. De frente, de costa. Faz tipo um oito e volta. Beleza? Só que um pouquinho mais rápido, ó. Ok? Agora de frente. Zigue-zagueando também. Respirou os dez segundinhos? Vinte, no máximo. Lado. Lado, 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 lado. Ok, ó. E vai de frente do mesmo jeito, ó. Acende uma vela aí pra nossa senhora da coordenação motora. Que vai dar tudo certo. Deu os cinquenta segundos aqui? Vamos pra cá. Você vai correr de frente e voltar de costas. Na hora que você chegar aqui, você vai elevar dez vezes o joelho. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Frente. Costa. Frente. Costa. Cheguei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Frente. Costa. Não esqueça, são cinquenta segundos. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Aí agora você respira e faz isso tudo de novo, três vezes. Ok? Tá cansada, né? Tá achando que é pra descansar? Prancha. Eu quero três de trinta segundos. A prancha é o seguinte. Você vai contrair o abdômen, tá? Vai manter seu corpo retinho, bonitinho. Vai sustentar o braço e a perna, ok? Vamos começar? Ah, muito importante. A prancha, quando você faz, você não pode descer a cabeça com tudo, tá? Mantém ela um pouquinho erguida. Vamos tentar? Vem comigo. Se porventura a sua lombar doer, para. Possivelmente você vai estar fazendo o exercício errado, tá bom? Então, ó. Posicionou. Ponta do pé, você vai ficar lá na ponta, ó. Sobe, ok? E segura. Pensa em qualquer coisa mesmo, o que você está fazendo agora. Segura trinta segundos. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Nem assim, ó. Segura seu peso. Bonitinho, ok? E é isso aí, gente. Agora, respira. E sim, acabou. Gente, a prancha é bem legal e complementou os exercícios, tá? Você com a prancha vai trabalhar perna, abdômen e braços também, tá? Então, faça ela bem direitinho e mantém a postura para não se machucar, tá? Por favor. Gente, muito obrigada por mais esse sábado delicioso com todos vocês, com essa equipe gostosa. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau, Maíra.